Localizado em Campinas, São Paulo, em meio a um polo tecnológico que reúne grandes universidades, centros de pesquisa e um parque industrial amplo, o CTI realiza trabalhos de pesquisa e desenvolvimento que seguem uma diretriz básica. Fazer o elo entre a pesquisa, a indústria e a sociedade. Suas principais áreas de atuação são microeletrônica, componentes eletrônicos, qualificação e análise de produtos, sistemas, displays, software e aplicações de TI, como robótica, sistemas de suporte à decisão e tecnologias 3D para a indústria e medicina. O CTI atua em todo o ciclo da microeletrônica, concepção de projetos de circuitos, prototipagem, encapsulamento e testes de qualidade. O CTI possui uma design house que conta com toda a infraestrutura para conduzir projetos de circuitos analógicos, digitais e radiofrequência. O CTI atua no desenvolvimento de técnicas e processos para a confecção de microestruturas e empacotamento eletrônico. A interação entre os dispositivos eletrônicos, como chips, placas de circuitos impressos e displays e o meio externo, é uma área de pesquisa extensa. O empacotamento eletrônico foca na caracterização dos materiais que envolvem os dispositivos eletrônicos, avaliando suas propriedades elétricas, condições de desgaste e de estresse térmico e mecânico. O CTI tem competências em diversas áreas estratégicas, como a micro e nanotecnologia, nanolitografia, tecnologia de montagem de componentes e sistemas eletrônicos e estudos de novos materiais. Uma das aplicações deste conhecimento permite ao CTI pesquisar a produção de energia fotovoltaica. O projeto de células solares orgânicas traz uma nova dimensão para o aproveitamento da luz do sol ou artificial para produzir energia limpa. O laboratório de qualificação e análise de produtos eletrônicos coloca o CTI ao nível dos centros de classe mundial na área de certificação de componentes eletrônicos. Os ensaios e testes são serviços tecnológicos que atestam a qualidade e agregam valor aos produtos. Isso torna possível aumentar a competitividade do setor de TI brasileiro e ampliar sua participação nos mercados interno e externo. Uma das áreas de tecnologia aplicada do CTI, o Laboratório de Tecnologias Tridimensionais, coloca ao alcance da medicina, indústria e pesquisadores, tecnologias tridimensionais e a prototipagem rápida para a construção de modelos virtuais e físicos perfeitos. Na área de engenharia industrial, a parceria entre o CTI e empresas possibilitou o desenvolvimento de centenas de protótipos de produtos. As tecnologias tridimensionais têm importância fundamental na saúde pública. Por meio da computação gráfica e da prototipagem rápida, é possível planejar cirurgias de alta complexidade. Na área de softwares, o CTI trabalha em várias frentes. Avaliação e qualificação de produtos de software. Testes de qualificação e consultoria em normas, ISO e processos. Tecnologias para desenvolvimento de software, em especial, a construção em ambientes colaborativos e web de serviços. Projetos de governo eletrônico. Sistemas de suporte à decisão, voltados para empresas e governo. Segurança da informação. Participando do consórcio internacional para estudar e caracterizar vírus e spywares. É o CTI quem realiza manutenção e testes de segurança das urnas eletrônicas do Tribunal Superior Eleitoral. Interação homem-máquina é uma orientação básica de todo o trabalho de tecnologia da informação. Fruto de uma patente do CTI, a carteira digital é uma alternativa brasileira para a inclusão do computador na sala de aula. Além de possuir um laboratório de captura de movimento, utilizado em avaliações de ergonomia na interação homem-máquina com aplicações para medicina, esportes e animação 3D. Qualidade, inovação, excelência, tecnologia vivenciada na prática. Centro de tecnologia da informação Renato Archer.